Fala pessoal, tudo bem? Saudações zoológicas. Eu sou o Eduardo Bessa e esse é o curso de Zoologia Geral. Se você é um dos nossos alunos licenciados em Ciências Naturais da UNB, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Essas são as aulas da nossa disciplina. Se você não é, fica à vontade. Obrigado mesmo pela presença de vocês aqui, porque essas aulas também são para vocês. Bom, na aula de hoje a gente retorna lá para a base dos bilatérios, onde a gente divergiu o grupo dos protostômios e dos deuterostômios. Se vocês lembrarem, a gente começou falando dos protozoários, organismos unicelulares, não eram nem animais ainda. Em seguida, a gente falou de um grupo de animais com simetria radial, as esponjas, os corais, os equinidários. Em seguida, surgiram os bilatérias com os plateumintos e dois grupos principais. Os deuterostômios, que a gente começa a falar hoje, e os protostômios, que viraram aí os lofotropozoários, os equidiosozoários, artrópodes, nematóides, moluscos, avelídeos. Toda essa diversidade, na verdade, é um grupo paralelo ao nosso, dos deuterostômios, que a gente começa a tratar hoje. O que é estranho nesse grupo de bilatéria, nos equinodermos, é que eles são bilaterais, mas logo eles parecem ter revertido a bilateralidade e retomado um hábito de vida radial. Logo que a gente entrou em lofotrocozoa, eu passei um tempão aqui nas aulas falando das vantagens da bilateralidade, e, pois é, daí vai lá esse cara e reverte essa condição, abandona tudo e se torna um animal radial novamente. Provavelmente isso tem a ver com a adoção num estado de vida céssio, aderido ao fundo do mar aí, pelo menos no passado evolutivo desse grupo. Embora a maioria dos equinodermos de hoje tem uma vida livre, e quase todos mantêm essa simetria radial que herdou desses ancestrais césseis. A exceção fica só para os pepinos do mar aí e alguns ouriços. A gente sabe que os ancestrais desses animais eram bilaterais por causa dos fósseis e por causa das larvas dos equinodermos, que são larvas bilaterais. Da mesma forma, no nosso álbum de família, a gente passou as últimas aulas fazendo uma digressão gigantesca para falar dos protostômios, que são primos distantes da gente. É uma linhagem imensa que tem muito pouco a ver com a gente, exceto pela presença de ancestrais muito antigos, compartilhados lá nos plateumintos ainda. Hoje a gente retoma essa nossa linhagem ao falar dos equinodermos, que por mais esquisitos, diferentões que eles sejam, esses animais são parentes próximos nossos aí, e a gente sabe disso principalmente por causa do desenvolvimento embrionário deles. São mais aparentados a gente do que lesmas ou besouros, por exemplo. Equinodermos são animais exclusivamente marinhos, conhecidos desde o Cambriano. Existem cerca de 7 mil espécies nesse filo, dividido em 5 classes. As principais características que reúnem esse grupo são a pele coberta de espinhos, ou pelo menos protuberâncias, que dão nome ao grupo equino, de espinho, derme, de pele. Um endoesqueleto coberto por uma fina cutícula, uma membraninha ali, que a gente quase não nota que está lá. Parece que o esqueleto é externo, mas na verdade não. A simetria pentarradial, que às vezes se multiplica, pode ser hexarradial, octarradial. E um sistema hidrovascular com pés ambulacrais aí. Já vou explicar melhor o que são essas coisas. A maioria das espécies ocorre junto ao fundo do mar, rastejando sobre o sedimento ali, com a superfície oral virada para baixo. A boca deles está virada para baixo, a superfície aboral virada para cima. Como eles são osmoconformadores, eles têm uma baixa capacidade de osmoregulação, eles raramente se aproximam demais da água doce. No máximo, ficam ali na fose, alguns rios e tal, no estuário. Mas no mar eles ocorrem desde os trópicos até os polos, desde o litoral mais raso até os pontos mais profundos das fossas abissais, em profundidade superiores a 10 mil metros. Bom, provavelmente a parada mais diferente dos equinodermos é esse sistema hidrovascular. É um conjunto de canais preenchido com água do mar, bombeada para dentro por uma abertura chamada de madreporí, que fica na região laboral, na região oposta da boca. Dentro desses canais, a água é propelida por vários músculos associados, a várias partes do corpo. E movimenta os espinhos, movimenta os braços das estrelas do mar, por exemplo, tentáculos sensoriais, mas movimenta especialmente os pés ambulacrais. Uma série de pequenas projeções em forma de tentáculo com uma ventosa na ponta, que são fundamentais para a locomoção desses animais. Cada pé ambulacral é movimentado por músculos, sim, mas eles também têm uma injeção individualizada de água. Cada pezinho tem uma seringuinha ou uma ampola, é o nome certo, que injeta água individualmente naqueles pés ambulacrais, fica na base de cada um desses pés. A alimentação pode ser predatória, filtradora, detritívora ou pastadora. Lírios do mar e alguns pepinos possuem uma coroa de brancas, capturam organismos plantônicos da água para a ingestão. Outros pepinos do mar e as bolachas da praia ingerem areia ou lodo ali no fundo do mar, digerem a matéria orgânica e defecam a parte mineral, claro, que não pode ser utilizada pelo organismo. Mas a maioria das espécies se alimenta de pequenos animais bentônicos, como bivalves, corais, camarões, que eles capturam com os pés ambulacrais, com as próprias mandíbulas ou com minúsculas pincinhas, chamadas de pedicelárias. As estrelas do mar têm uma peculiaridade, elas são capazes de reverter o estômago para digerir o alimento fora do corpo e depois reverter esse processo, levando o alimento junto, os nutrientes. O estômago pode permear os braços dos animais, levando os nutrientes diretamente nos tecidos. Existe um intestino para absorção dos nutrientes e um ânus na superfície oposta à boca, voltado para cima, na água do mar, superfície aboral. Como o metabolismo desses animais é muito lento, a respiração, a circulação são processos bem simplificados. A respiração é feita por umas brancas super delicadas ali, brancas dérmicas, em forma de flor, nas bolachas da praia, por exemplo, ou por árvores respiratórias, né, dos pinos do mar, que a gente acabou de falar também na alimentação. A circulação é muito reduzida, sem um coração propriamente dito, o sangue circula por batimento ciliar, e a gente já mencionou que a osmonegulação está ausente, a eliminação de excretos nitrogenados é feita basicamente por tecidos individualmente, diretamente no ambiente aí, então não tem um órgão excretor também, não. Eles não têm cérebro, não é, que é uma coisa típica aí dos animais radiais, né, no máximo tem um anel nervoso ao redor da boca, e nervos radiais penetrando nos braços aí, conforme seja a forma do corpo desses bichos. Os sentidos, eles estão restritos a quimiorreceptores nos tentáculos e na boca, para perceber o sabor, sei lá, a constituição química do alimento que eles estão consumindo, e receptores táteis nos pés ambulacrais, fotorreceptores simples, né, sem formação de imagem, provavelmente só indicam se está claro ou escuro, se o animal está debaixo de uma pedra ou exposto, dentro da areia ou não, tá. A reprodução, ela pode ocorrer de forma assexuada, por fragmentação e regeneração, esses animais são muito habilidosos em se regenerar. Já na forma sexuada, eles em geral são dióicos, têm os sexos separados e a fecundação externa, que ocorre na água do mar, os machos e a fêmea liberam os gametas na água do mar, e os gametas se encontram na água do mar e se fecundam ali. O estágio larval mais conhecido é a larva plúteos, que é bilateral, né, bilateralizada, e a planctônica, depois que eles vão se tornar césseis, e depois que eles vão, é, bentônicos, na verdade, depois que eles vão se tornar radiais. Essas larvas plúteos, elas variam muito de acordo com a classe dos equinodermos, e falando em classes, vamos falar um pouco da diversidade agora. Os equinodermos modernos, eles se dividem em cinco classes. Asteróides são as estrelas do mar, são cerca de 1.500 espécies. É um dos grupos mais conhecidos de equinodermos, né? Alô, Patrick, tô olhando pra você. Elas vagam sobre areia ou sobre as rochas submersas ali no mar. Muitas espécies são super coloridas, muito bonitas, podem possuir até mais de cinco braços, seis, oito braços, dependendo. Por baixo dos braços tem um sulco, por onde saem os pés ambulacrais em grande quantidade, os braços se regeneram com facilidade também. Então, a reprodução por fragmentação é bem comum. Semelhantes às estrelas do mar, nós temos os ofiúros, da classe ofiúroide. Tem alguns lugares que chamam de serpente do mar, eu não gosto muito desse nome, porque ele é basicamente uma tradução do termo em inglês, mas como ocorre muito em documentário, serpentes do mar são os ofiúros. É a classe mais diversa, provavelmente a mais numerosa também de equinodermos. São muito semelhantes às estrelas do mar, a principal diferença é que na estrela do mar, o disco central e os braços, eles não se diferenciam muito. No ofiúro, não. O disco é uma coisa muito diferente dos braços. Eles também não possuem esses sulcos ambulacrais que eu descrevi nas estrelas do mar. Os equinóides já têm quase mil espécies, são os oriços globosos, as bolachas da praia, que são achatadas, e os oriços cordiformes, que são um pouquinho bilateralizados, reganharam, readquiriram essa forma de corpo um pouco mais bilateralizada. O corpo desses animais em geral está protegido dentro de uma carapaça de endoesqueleto, é recoberto por espinhos, alguns deles bastante longos, afiados e quebradiços nos oriços. A alimentação ocorre por pastejo, ela é auxiliada por uma mandíbula pentagonal, formada por uma estrutura super bonita interna ao corpo dos oriços, que é chamada de lanterna de Aristóteles. Os dentículos aí saem, mordiscam alguma coisa, são puxados de novo por músculos associados a essa lanterna de Aristóteles. Os holoturoides são os pepinos do mar, animais que recobraram a simetria bilateral, eles são alongados, cobertos de ossículos em forma de roda de carroça ou de botão de roupa, numa pele coreácea, um corpo relativamente mole, ele até consegue enrijecer bem o corpo, principalmente com injeção de água, hidroesqueleto de novo, mas o corpo deles em geral é meio molenga. Os pepinos do mar rastejam no fundo ou se enterram na areia e no lodo, e são um pouco mais de mil espécies existentes, que fazem respiração e excreção pela árvore respiratória, próxima da cloaca do animal, às vezes. Algumas espécies têm um mecanismo de defesa super esquisito, quando eles são irritados, eles fazem uma contração rápida do corpo e ejetam vísceras pelo ânus. Essas vísceras saem na forma de filamentos pegajosos e às vezes tóxicos, que embrulham ali o predador, o agressor, de qualquer forma, e imobilizam eles. Esses animais, quando se regeneram bem, eles rapidamente regeneram essas vísceras e fica tudo bem pra eles. Tá? Então é como se eles jogassem uma rede em cima dos agressores. Outra coisa interessante é que os pepinos do mar são personagens comuns ali do livro de ecologia, quando o pessoal vai falar aí de inquilinismo, né? Então tem uma espécie de peixe que se abriga dentro do ânus do pepino do mar. Nos livros de ecologia isso é descrito como uma relação mais zero, né? Porque o peixe tem uma vantagem de conseguir abrigo, e o pepino do mar não se importa. Eu nunca ouvi falar de uma pesquisa que seriamente tenha avaliado se o pepino do mar não tem algum problema em termos de locomoção, algum problema em termos de alimentação, né? De defecação, sei lá, com a presença do peixinho ali. E também não sei se alguém perguntou pro pepino do mar que ele acha disso, né? Não sei quanto a vocês, mas não me parece uma boa ideia ficar com o peixe alojado dentro do ânus. Por fim, a gente tem a última classe aí, o grupo dos crinoides, ou os lírios do mar. São cerca de 600 espécies de animais que aderem ao substrato por um pedúnculo, e os braços estão modificados em umas estruturas parecidas com penas, que filtram o alimento e fazem troca gasosa. Apesar deles permanecerem muito tempo fixos no substrato, algumas espécies conseguem nadar e se deslocar, inclusive, né? Eles soltam esse pedúnculo da rocha, por exemplo, e vão abanando esses braços aí, nadando de um jeito meio desajeitado, mas muito bonito. Esse, com certeza, já foi o grupo mais numeroso de equinodermo num passado distante, e, na verdade, apesar da ordem que eu falei aqui, as classes, né? Provavelmente, os crinoides são o grupo mais basal de equinodermos. São césseis, né? São fixos ali no substrato, e aí, por conta disso, trouxeram de volta aos equinodermos essa condição bilateral. Então, os crinoides são mais basal, depois surgiram as estrelas do mar e os ofiúros, e só, então, as duas classes irmãs mais derivadas, ouriços e pepinos do mar. Bom, em termos de papéis ecológicos, os equinodermos são importantes controladores populacionais. Estrelas do mar, por exemplo, a Coroa de Cristo, elas zimaram recifes de coral no Oceano Índico, por causa de um descontrole populacional. Já a retirada, a mortalidade de ouriços, ninguém sabe exatamente por que. Lá na costa da Jamaica, levou à morte de um monte de recife, porque esses ouriços deixaram de pastar algas que tomaram o lugar dos corais em Recifes, na Jamaica. A ação dos espinhos de ouriços como os equinometra vai perfurando, desgastando a rocha e fazendo pequenas concavidades que ajudam a gente a descobrir o nível do mar num passado antigo, mas que também demonstram, formam ali, pequenas cavidades que vão servir de abrigo para peixes, por exemplo, ou para outros organismos aquáticos. Peixinhos podem encontrar abrigo também no meio dos espinhos, mas afiados de algumas espécies, peixos muito pequenos, ou dentro do ânus do pepino do mar aí também. Então eles são importantes no ecossistema também como engenheiros ou produtores de determinados micro-hábitats aí. Alguns equinodermos têm um interesse ornamental bastante grande, atraindo mergulhadores, aquaristas, mas também atraindo coletores aí para fazer peças de artesanato. Gente, não comprem artesanato feito com fauna nativa. A estrela do mar dentro do mar é muito mais bonita do que na sua parede, ela vai perder a cor, ela fica branquinha, ela quebra com muita facilidade, esqueletos de oriço também quebram super fácil. Não comprem esse tipo de artesanato, tá? Não estimulem esse comércio e a captura e morte desses bichos. As gônadas de oriço do mar são uma iguaria, principalmente no Japão, aí são utilizados como alimento e outros países asiáticos usam muito pepino do mar, se alimentam de pepino do mar. Algumas espécies de oriço, especialmente equinometra, aqui no Brasil, causam acidentes muito sérios, né? Porque tem esses espinhos muito afiados e quebradiços, que quebram lá dentro do pé de quem pisou em cima e acabam inflamando ali. E outros, como o litequinos, o nosso oriço roxo, o oriço verde, algumas vezes, são um modelo super importante de embriologia usado aí, porque os ovos desse grupo são muito parecidos com os nossos próprios óvulos, né? Oligoalésticos e tal. Então, a gente acaba estudando o desenvolvimento embrionário nesses grupos para entender o nosso próprio. Bom, finalmente, nós retornamos ao nosso ramo da árvore genealógica dos animais, da filogenia dos animais, né? Voltamos para o grupo dos deuterostômios. Foi uma viagem super fascinante entre os protostômios, esse grupo absurdamente diverso, mas é bom estar de volta a parentes cada vez mais próximos da gente, né? Por mais que esse grupo que a gente viu hoje tenha se rebelado contra a bilateralidade e retomado uma simetria radial do corpo, a gente sabe que eles são nossos parentes porque eles têm o mesmo tipo de desenvolvimento embrionário com a formação do ânus antes da formação da boca e porque o celoma neles é formado da mesma forma que na gente, por enterocelia. Então, muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela companhia até agora e não percam as próximas aulas. Até lá! Legenda Adriana Zanotto